aí vai procurar saber se vai ficar tonto tá isso deu tonteira então deu tonteira senta senta respira fundo faz aquela respiração que ele vai segurar o ar por 5 segundos tá enche o peito de ar segura o ar e solta devagar devagar isso de novo enche o peito de ar 1 2 3 4 5 solta o ar isso vai repetindo essa respiração até até normalizar isso a mudança de decúbito causa isso a hipotensão ortostatismo isso vai respirando e aí vai ter vai ficar só em pé só um pouco depois senta de novo tá não sai assim logo pra andar não que pode isso é o andador é um andador emprestado que tá muito baixo pra ele não tem como regular então é o que a gente tem aí pra poder fazer um trabalho com ele isso sentou de novo isso aí isso aí às vezes a gente não consegue botar pra andar direto começa um treinamentozinho uma adaptação e depois vai tá bom tá bom